Já tem o apoio? Pois é, nós estamos na época da transição energética. Eu entendo que precisamos incentivar ao máximo a produção de energia eólica e energia solar, que são energias limpas. Depois também a energia do hidrogênio verde. E no caso da energia solar, ela se expandiu muito nos últimos anos no Brasil, através dos grandes projetos e através da geração descentralizada. Pequenos projetos, na residência das pessoas, em pequenas empresas, pequenas propriedades rurais, produtores e consumidores. Num sistema em que a lei já autoriza a compensação entre quem produz e consome e a distribuidora de energia. Mas, se a pessoa não usa o excedente que ela produz, com o tempo ela perde. A empresa de produção de energia fica com tudo de graça. O meu projeto permitirá, uma vez aprovada, que aquele cidadão que produz energia para o seu próprio consumo, a venda excedente, ele possa vender para a distribuidora ou vender para terceiros. Isso, portanto, é um incentivo forte a que as pessoas se animem ainda mais para colocar pequenos projetos de produção de energia solar. Ok. E o senhor acredita que vai ter o apoio necessário para pautar? Tem que passar primeiro pelas comissões, né? Vai ter debate sobre isso? Bom, agora eu vou começar a dialogar com o próprio governo, que eu não discuti, eu estou usando a minha autonomia como parlamentar para apresentar o projeto, vou discutir com o próprio governo, com a área do Ministério das Minas e Energia, acompanhar a tramitação do projeto nas comissões da Câmara e, como é um tema moderno e bastante simpático, eu estou botando fé que ele vai em frente. E que pode causar alguma discórdia com as distribuidoras de energia, o senhor não acredita? É, as distribuidoras estão hoje em dia ficando com parte da energia zerada de graça, podem até não gostar muito da ideia, mas, por outro lado, os empresários que trabalham com a implantação de projetos de energia solar podem apoiar o projeto, porque eles perceberão que isso incentivará ainda mais a outras pessoas e empresas a colocarem pequenos projetos de produção de energia solar. Só uma dúvida antes do senhor sair. O senhor acredita que o Arto Lira vai conseguir tirar o Padilha do cargo dele, uma vez que ele continua a criticar e ontem o Padilha atribuiu, inclusive, as vitórias aqui do Congresso ao presidente Lula e uma pequena participação de Lira, o senhor acredita? Eu defendo que o Lula não abra mão da sua autonomia de indicar seus assessores diretos. Acho que a gente precisa encontrar o meu termo. O Congresso se empoderou demais ao longo do governo Temer e, principalmente, do governo Bolsonaro, que era um presidente fraco, que, para sobreviver politicamente, terminou entregando o poder dos investimentos ao Congresso Nacional. O Centrão se acostumou com isso, a controlar a grande parte do orçamento e fica buscando o mecanismo de manter esse sistema. Simplesmente tirar o Padilha não vai resolver o problema. O problema é essa guerra de força. Quem é que decide o investimento do Brasil? É o Poder Executivo ou é o Parlamento?